O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 480, partida de Israel depois da visita noturna dos camponeses de Jocanã. Valtorta descreve a visão do dia 26 de agosto de 1946. João, o dia já raiou. Levanta-te e vamos. De Jesus, sacudindo o apóstolo para que ele acorde. Mestre, o sol já nasceu. Eu dormi muito. E tu? Também eu ao teu lado, sob os nossos mantos. Ah, então te convenceste de que os camponeses não vinham e te fostes deitar? Eu tinha previsto. Jesus sorri e responde. Eles vieram quando a posição das estrelas da ursa dizia que estava começando o galicinho. Oh, eu não ouvi nada. João está descontente. Por que não fizeste que eu ficasse acordado? Tu estavas muito cansado, João. Parecies um menino que estivesse dormindo em um berço. Para que então despertar-te? Ora, para fazer de companhia, mestre. Tu já o fazias com aquele teu sono, Cirino. Quando o ias pegando no sono, falavas de anjos, de estrelas, de almas, de luz. E certamente durante o sono continuaste a ver anjos, estrelas e o teu Jesus. Para que fazer de voltar as maldades ao mundo quando estavas tão longe delas? E se em vez de camponeses tivessem subido até aqui, salteadores? Nesse caso, eu te teria chamado, mas quem é que estava para vir? Ora, eu não sei, Jocanã, por exemplo. Ele te odeia. Eu sei disso, mas vieram somente os servos dele. Ninguém faltou com a palavra. Por que tu estás pensando também no seguinte, que alguém tenha falado para me prejudicar e a eles? Mas ninguém faltou com a palavra. Eu fiz bem em ficar esperando-os aqui. O novo intendente é digno do patrão que ele tem, da ordens muito severas. Eu não falto à caridade, dizendo que eles são cruéis. Porque dizer outra coisa seria mentira. Eles saíram apressados logo que se fez noite escura, rezando ao Senhor que os fizesse encontrar-me. Deus premia sempre a fé e conforto a seus filhos infelizes. Se não me tivessem encontrado, teriam ficado aqui até pela manhã e depois teriam voltado para trás, a fim de, ao romper do dia, poderem estar já nos campos. E assim que eu os vi, os abençoei. Estás triste por vê-los oprimidos? É verdade. Quantas tristezas. Pelo que dizes, por não ter tido nada para dar ao corpo desnutrido deles e por pensares que não os verei mais. Disseste isso a eles? Não. Por que colocar uma dor lá onde já é tudo dor? Eu os teria saudado com prazer pela última vez. Para ti, não vai ser a última vez. Tu antes, juntamente com os discípulos, te ocuparás deles quando eu me for. Confio a vós todos os meus seguidores, especialmente aqueles que são os mais infelizes e que na fé têm o seu único sustento e a única alegria na esperança do céu. Ai, ô mestre, direi também eu como teu irmão José. Vá em paz, mestre. Eu assim, como sei fazer, continuarei. Acredita-me. Estou seguro disso. Vamos. O caminho se anima. As nuvens se acumulam no céu e a luz se apaga antes de crescer. Hoje haverá de chover e todos se apressarão para a nova etapa. Mas as nuvens têm sido boas conosco. A noite foi tépida e não houve chuva para nós que estávamos ao relento. O pai vela sobre os seus filhos diletos. Dileta és tu, meu mestre. E eu? Tu lhe és dileto porque me amas. Oh, isto sim, até a morte. E misturados entre a multidão se afastam em direção ao sul. E assim termina também essa doce visão fíete.